E olá meus amigos patos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez galera, que tal bora 150 likes? Só pra começar aí galera, já deixa o seu like, senão você vai morrer Então, essa gameplay que vocês vão ver, as gameplays né Eu gravei aqui de Pickpocket e Thor junto com Hentai E bem, eu já quero agradecer muito ao ex-staff do AlphaVG O Matô, ao meu amigo Dan e ao Nett, que é a dona do Alpha, um dos donos Muito obrigado pela Teng Pro, sério que vocês me citaram, muito obrigado mesmo Então, bem, eu tenho algumas informações sobre o Pickpocket e o LG Porque é que a gente não está linda Não lançamos ele ainda, porque estamos sem data pra lançamento Não sabemos quando vamos tentar, como vamos roubar todos os bugs E sério pessoal, já deixa o seu feedback aí por mim cara Porque eu estou tentando trazer HG diferenciado, conquistas diferenciados E veio muita série nova aí de HG pra vocês galera Uma dessas séries aí que eu estou planejando é a Saga da Família Eu não vou explicar como que vai ser Mas, tem um teaserzinho aí embaixo na descrição Que o Hentai postou no canal dele Sobre a Saga da Família É um pequeno teaser, vocês vão saber como que vai ser mais ou menos essa série Beleza? Então é isso Aproveita o vídeo, se inscreve no canal e tchau Deixa o seu like Porque eu sou o Batman Bora, sente com a like Foda-se, vamos para intro Vai tomar no cu Deixa o seu like Ehh rapaz Eu sei que está todo mundo sentado velho Eu sei, eu sei Eu estou de pé Eu também estou tá eu vou saber que eu sei que eu não sou bem eu não sou bicho eu vou tentar jogar assim desse jeito maluco tá ligado tô correndo vai pra trás vai pra trás é norte pra trás do norte é verdade o rei do pvp vai ganhar essa partida de vocês e mano não não eu vou te deixar ganhar não se preocupa então eu vou deixar você ganhar então eu sou o rei do pvp eu vou te deixar ganhar não se preocupe o louco você tá tirando com a favela meu irmão é mano eu chamo esses vídeos para te terminar você vai ver mano você já foi ameaçado por um favelado é estranho mano diz que moleque é tudo segredo do caralho quando eu era mais criança um pedófilo queria nude meu nossa por sorte nosso lado é gay e pior é que tipo assim o bom na verdade é ruim é que eu fui assaltar não mentira um cara me roubou eu não vou escondido é um filho da puta da minha escola oi não é você que soube aqui eu não posso cara eu tô de kit fixe armando eu tô de pique-pocketsch boa 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 cadê o drac você tá indo pro drac né que feliz por favor eu acho que nem varia-voz ele vai dar o risco não é desculpa mora eu não tivesse que a gente que deixe a gente deixa deixar que deixe a gente deixe a gente Comigo não Não é porque eu sou famoso Mentira, eu não sou famoso Nossa, beleza Ele tá diante de KB ou tá diante? Nossa, tá diante de KB Hentai, ajuda aqui Ele tá de hack Nossa, escrito de hack, mano Porra, acabei roubando aqui sem querer Galera Ou matou, sei lá, algum staff desse server Bane esse Dark Gamer aí Porque ele tava diante de KB Deu pra ver claramente no vídeo E não adianta, tipo assim, ah, é inscrito Mano, uma coisa é sem inscrito Outra coisa é usar hack, tá ligado? Puta que pariu Não, eu tirei print com o cara e o cara foi por fim comigo Eu tava percebendo, eu pensei Ou ele é enter ou ele é anti-kB Eu vi que o que te der era na Viper Eu tava escrevendo alguma coisa, tá ligado? Tipo, eu não recomendo esconder não Não adianta esconder Pessoal, olha aqui o chat, ó Olha aqui o chat dele, Viper Sim, sim, eu matei ele Você viu a parte que matei? Não, eu vi, o cara me derrubou ali Você chegou, bateu Ah, ele, 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 eu pego ele se ele tentar fugir Esse, esse cara tentou Vai, 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 vai Ai Nossa, que sorte Vai tentar jogar ele pra cá Nossa, cabeça, nossa, mano Não quer que eu jogue ele pra cá? Ou você? Eu quero que você subra Nossa, beleza Porque ele não toma cabelo, mano Relógio Filpio, você está lindo Ah, bota foto Ah Não sei o que que é Vem aqui Anda Tá de greper essa bosta Foz, meu Rapazinho, eu gostei Vai, 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 vai Ah, puta que pariu Puta que pariu O cara me irritou de longe Pula aqui na minha vida Não dá, não dá, não dá Vai, vou tentar salvar um, não Eu tenho... Ai, ai, ai Fudeu, 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 meu dano está horrível Ele está tentando fugir? Aham Dá um tapa nele Puxei, puxei, puxei Ai, cadê ele? Ele está sem sopa Ele está sem sopa Bate Bati, mas não adianta Cadê ele? Para de fugir, desgraça Ele está sem sopa Ele está sem sopa Porque eu roubei a sopa Vai, vai, vai Ô, desgraçado Vai, Renta Tô tentando Tá com o LEGO servidor, véi Onde eu acerto eu não vai Fugiu, boa Não fui eu, porra Ali, o cara me culpando, véi Culpa um LEGO Eita, porra O cara caiu aqui Alguém caiu Alguém está caindo Não Ih, rapaz, fudeu Tem que matar de dano esse cara, véi Nossa, mano Não estou conseguindo roubar um craft dele Um V1 Você está de médium, porra Um V1 Caralho, véi É foda, né Não, se ele fugir, eu pego Se ele fugir, eu pego Faz dois V1 revezado Peguei, peguei, peguei Já é Ah, puta Não, ele vai ficar fazendo isso Para tentar matar a gente Quer ver? Vou botar ele numa caverna Puxa Bum, bum, trouxa Bum, bum, bum Cabele, cabele 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 Dois V1 nele Uhum Beleza Eita, porra, que dano Sai de perto Relaxa, relaxa, relaxa Sei o que eu estou fazendo Vou botar o recraft dele Vai, ai, vamos ver Vamos ver, vou morrer Relaxa, não tem nada Ele não tem nada Ele está zerado Ele está zerado Está zerado, não tem nada Beleza, beleza Vou fazer dando coisa Ah, droga Não acha, véi Nossa, véi Já sei, eu vou por cima Você vai para os lados, beleza? Você vai tentar escapar por cima Então vai lá em cima Nossa, mano, não está sem Relaxa, relaxa Mano, fala para ele que ele é médio, mano Não bate ainda Ah, cadê ele? Eu matei Ele deslogou É, eu matei Porque eu dei o último hit, né? Acho que eu vou pegar desse carinha aqui, ó Nossa, mano Esse flash, mano, ele está com um pack Nossa, então vamos focar ele Mas é, o problema, ele é ninja Fazer que sumir com ele, ó, seu furro Vamos no buraco, todo mundo É que ele está me focando Ele não é, ele não era ninja, véi Quer ajuda? Não Não, 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 está tranquilo Acabou meu, meu ficha, mano Caralho, que porra é essa? Matei Ai, ai Matei? Matou um Boa! Matou, matou Tô com um aí em cima, né? Matou Caralho, sobrou nós dois Quer esperar ficha ou quer me matar? Música Tchau 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 E eu liberei esse nome pra geral usar, tá ligado? Vai que? E daqui a pouco vai ficar famoso, véi, não duvido? Tem um cara que... Ah não, ele não tomou um gal não, né? Puta que pariu, ele tomou um gal Ele não tomou um gal Ele tomou um fucking gal Caralho, caralho Caralho, caralho Você matou ele Ele tava sem nada Ele tava sem nada Ele tava sem nada Cara, como que matei, mano? Ele tem a sua raiva Aham, ah é Olha que tem um otário aqui, ó Aqui tá de kit ficha, mano, tentou me combar Não conseguiu Tá ruim, hein, amigo? Vai ligar pro Batman Vem, chega mais aqui, ó Leva o combo do senhor Roger Endline, o rei de desclique No caso eu não tô fazendo desclique, mas tudo bem Mas vamo lá Continuamos Continuamos Não, continuamos PVP frenético, vai, 2v1, mano Coz Vai, tem que aguentar Tem que ser... Tem que ser muito bom Isso mesmo Caralho, tem um ali, véi Eu fico pro outro Vamos os dois juntos, senão Não vou passar a fugir de aqui Caralho, achei madeira aqui, peguei Roubei, sou ladrão Tô naquele cara Tô naquele cara Uhum Só a conta bruta Tô naquele aqui é muito bom, véi Puta merda Matou já, um caralho Não Nossa, líder de encontro Com Fátima Bernardes Matei É muito bom Olha Uma torre Caralho Vem aqui, mano Tem muito cara, véi Eu tô vendo, eu vendo, eu vendo Não Não, ele tacou na lava Filha da puta Relaxa, relaxa, relaxa Ele é snail, como assim? Nossa, vai, tinha uma ideia Tinha uma ideia Tinha uma ideia Matou Gladiator, cara Porra Caralho, joguei na lava Joguei na lava Não, o nosso cara te bate Gita ele, gita ele, gita ele, gita ele Gita ele, gita ele Aí, eu ganhei Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei Tá com... Eu tô com duas, você tá com... Tá com duas agora, vai, vai, vai Ajuda, o cara tá de snail Não, deixa Ah, não, não larga no meio Pra ver pinto, não, cara Vai, 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 vai Vem aqui, cara Você vai sentir a minha fúria Fúria do Thor Nossa, Thor foi no... na árvore Vai, puxa Puxa ele pra trás Ai Boa Matou, matou, matou Boa, véi Ai, caralho Nossa, é médio Ele é bom Caralho, cadê, cadê, cadê É o Drakengor, é... Uhum, uhum Ai, fudeu, fudeu, socorro Ai Pegou na minha área Pera aqui Caralho, que dano, véi Quer deixar ele ou quer ir nele? Bora, 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 bora Bora que ele é só um Relaxa, relaxa, relaxa Tô pensando em jogar ele na lava Vou te puxar Vai, não posso agora, por favor, eu tô gravando Pai, cê tá atrapalhando Ai Socorro, socorro, não é moral, não é moral Tô precisando disso Eu também tô Pai, fecha essa porta, por favor Cadê o cara, fecha a porta aí Vai, fecha, por favor Puta, que pariu Me ajuda aqui Tô indo aí, tô indo aí Tô sozinho com o cara, mano Tô tendo que fugir, porque o dano tá... Pronto, 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 não, não, não É hora de fugir, velho, graça Ah, mano, tem outro cara aqui, mano Relaxa Vou aí nele Vou pra ele me atrapalhar, véi Salve, perde-se, salve, perde-se Nossa, já é a terceira vez seguida que eu vou... Que foi daqui, caralho Ah, puta, que pariu, véi Esse cara é chato, véi Ah, puta, que pariu Foca o outro ali, que eu foco o médium Caralho, não tem como eu focar ninguém, véi Eles tão me focando Nossa, caralho Mano, ajuda ali Matou, 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 boa, boa, boa Pegue tudo Caralho O carinha matou eles pra gente Ah, é burro, mano Idiota Vai, continua, continua Caralho Ah, não Foge Foge não Não, eu tô... Tô recraftando Ai, super Nossa, velho Caralho Caralho! Ai, ai, ai! Quase, véio, quase! Deixa eu tentar fazer isso, deixa eu tentar! Não peguei, não peguei, não peguei, peguei Enderpeel, não peguei nada, não peguei, não peguei, nunca vi, não peguei. Ah, o caneta é muito fixe! Relaxa que eu to na cola dele. Ele, ele chegou, chegou! Sim. Nossa! Eu preciso de XP pelo menos, véio. Prova, dois de XP, já é, já é, já é. Ai, caralho. Ah, não, não me foca, véio! Caralho, você é um torpo, porra, eu to sozinho com o cara. Não, cara, ele vai fugir daqui! Tá em mim. Sai daqui, véio! Enderpeel, ajuda aqui, mano. Tô tentando, véio. Tô com pouca coisa tudo, véio. Tô tentando te achar. Ai, caralho, fudeu, fudeu, fudeu! Os Fudima só vazaram de você. Não! Tem um Fudima atrás! Não! Ah, vai tomar no cu! Fudima, foca logo em mim, véio! Caralho, bicho chato, véio! Matei! Puta, puta! Ai! Fudima, entrou em mim! Fudima! Ai, caralho, então! Não me foca! Vou encantar enquanto posso. Vou tentar, vou tentar, vai, vai, vai! Cuidado! Cara, por que, mano? Por que foca, mano? Fudeu, 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 fudeu! Fudima tá em mim, mano! Fudeu! Sai daqui! Aqui, mano! Sai daqui, fudima, porra! Eu tô peladinho contra um fudima! Sai, 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 sai! Quer ir pra próxima ou quer continuar nessa? Vou tentar continuar nessa! Não quero ver o que vai dar! Mano, acho que a gente teria conseguido, véio! Se não fosse por causa desse Nick, véio! Mano, ainda bem que eu mataria! Cara, eu me senti tão aliviado! Tipo assim, eu posso ter perdido, morrido, tá ligado, mas... Ai, não! Eu contra quatro fudimas! Sério isso! Filha da puta! Filha da puta, sério! Eu contra quatro fudimas! Mano, o único jeito de matar é o Fudima, véio! Se não, se vocês não forem aqui tipo assim... Ninja, Grappler... É matando de queda, véio! Mata de queda! É isso que eu vou fazer, pessoal! Vou dar uns blocos aqui e vou subir numa torre! Caralho! Que um bloco de três, véio! Nossa! Tem um deles que é cangário, véio! Sério isso! Ele tá tentando me derrubar daqui, mano! Puta que pariu! Mano! Eles tão errando os torres, mano! No sério! Sai daqui, palma! Sai daqui, palma! A próxima eu quero gravada aí também, mano! Não! Eu vou gravar a próxima! Caralho! 57 já, mano! Nossa! Caralho! Nossa! Morri! Puta merda, mano! Morri de queda! Também não! Três fudimas é foda! É, mano! O time de três fudimas é foda! Conta um pelado! Uhri! Ah, caralho! Ainda bem que... Beleza, galera! Chegamos aqui no final do vídeo! Eu espero que vocês tenham gostado demais! E... Vamos para os salves! Caso você quiser um salve! É só pedir! Beleza? Pede o BCC! E o Roger manda um salve para mim! E seu nick! Por favor! Escreva o seu nick no comentário! Porque vai ser muito mais fácil de organizar! Porque se eu pegar pelo... Pelo nome do canal! Vai ficar... Não! É uma parada que eu faço aqui, mano! Para organizar aqui no meu PC! Os salves! Por favor! Manda o seu nick no comentário junto! Por favor! Beleza? Então... Eu resolvi mandar os salves do vídeo passado! É... Do vídeo lá... Que eu falei que eu vou mandar salves! Porque teve muitos salves que eu não mandei! E... Do vídeo... É... Do último vídeo também! Então, vamos lá! Salve para o ruivo underline! Virus! Salve... Salve para o ruivo underline, né? Salve para o virus! PVP total! T-Space Cookie! Golden! Master Returns! Ivine! Hitler! Nossa! O cara não é... O nome dele não é Hitler! Não, né mano! Cliente! Us! Underline! Murilos! Samuca! É... Girl Creeper! E... Vinicius Nogueira! Desculpa aí por estar me enrolando! Mas é que eu quero ser rápido mano! Eu quero gravar de primeira das salves! Então... Se você quiser mais um salve galera! Só me deixa nos comentários de fazer o que eu pedir! Beleza? Então é isso! Falou galera! Até o próximo vídeo!